A gente tava falando antes aqui que, porra, é... Tudo que o Adriano fala acaba repercutindo no mundo, cara. Isso deve ser um fardo. Porque tu só quer... Cara, ó, pra mim é o que eu mais te admiro, cara, de coração. É assim, esse maluco, ele só quer viver a vida dele. Esse maluco, ele... Porra, ele... A galera fala, pô, ele podia ter uma carreira muito mais brilhante, não sei o que, o caralho. Mas o que eu enxergo é... Irmão, cara, eu entendi quando ele falou que ele perdeu o tesão de jogar essa porra. Então, não, foi... Mas sim, cara, eu até entendo também um pouco a imprensa, né? Porque eles esperavam muito mais de mim, até pra seleção mesmo, né? Mas eu, às vezes, eu falo por que eu fiz isso tudo. Porque o que vai adiantar ter o imperador, mas não ter o Adriano? Porque se o Adriano não estiver bem, não adianta, que o imperador não vai render, não vai fazer gol, não vai fazer nada. E naquele momento, eu precisava, eu precisava. Foi o momento que eu realmente vi que o meu pai não estava mais ali presente. É quando falta. Demorou um pouco pra mim, sabe, perceber realmente que ele não estava ali. Entendeu? E quando isso caiu, eu não consegui suportar. Entendeu? Você ligar pra... Por exemplo, minha mãe que estava aqui no Brasil, ligava, ó, não tinha a voz do meu pai. Então, isso tudo, sabe, foi virando uma bola de neve. E eu não consegui, sabe, me conter. Essa é a verdade. É, dá pra entender. E eu sou uma pessoa muito emotiva. Se eu tiver de fazer uma coisa, não adianta. Não adianta, pode falar o que for. Pode falar o inferno de mim. Se eu tiver de fazer alguma coisa, eu vou fazer. Não há de quem que vai tirar. Entendeu? Minha mãe me conhece, minha família me conhece. Não adianta. Se eu botar uma coisa na cabeça pra tirar, é só Jesus. É sério. Isso é uma coisa que eu tenho em mim. Então, logo da... Quando, né, teve aquela polêmica que eu larguei, que eu fui sequestrado. É, teve um histórico que morreu no caralho. Tudo palhaçado. Como é que eu vou ser sequestrado dentro da minha comunidade? Não é impossível, né? Então, só pra tu ver como é que a mídia tenta fazer uma coisa que não... Sei lá. Não dá pra explicar. Enfim. E aí, quando eu assumi, né? Eu falei, olha, gente, eu não tô isso, eu não tô aquilo. Na época era o Dunga e o Jorginho. O Jorginho foi lá em casa, conversou comigo. Eu falei, Jorginho, ele falou, tu não vai largar, não. Eu falei, não, eu não tô querendo largar. Eu quero um tempo pra mim, porque eu não tô tendo cabeça o que vai adiantar eu ganhar milhões. Eu poderia ficar lá, enrolar o Moratti, ganhando 7 milhões de dinheiro por ano, e cada ano ia aumentar. Podia estar lá sacaneando o cara, sem jogar, sem nada. Não, não, não. Meu pai e minha mãe não me criam assim, cara. Entendeu? Eu não consigo. Até porque o cara foi um, tipo, um pai pra mim, tá ligado? Que ele me, quando minha família foi lá, né? Quando eu levei meus familiares de 40 e poucas pessoas, ele botou ônibus, botou uma estrutura pra eles. Então, então é uma gratidão, né? Isso pra mim é uma gratidão. Né? E aí eu falei, porra, não posso fazer essa porra com o cara, tá ligado? E eu sabia que ele não ia deixar eu ir embora. Então, o único jeito de eu sair dali, naquele momento, era fazer isso. Entendido? É, assim, tem a ver, eu acho, com esse lance que você falou aí da, porra, a família é muito importante. E aí, de repente, falta o teu pai. E, porra, é... Você era muito ligado a ele, né? Você começa a jogar futebol por causa dele? Eu vi que você falou, porra... Não, ele sempre gostou de jogar futebol, né? E ele tinha o time, jogava pelada, né? Isso tudo, né? Eu via pequeno, mas também sempre gostei. Desde pequenininho. Tem falta o meu pequenininho pra caramba, já... Com três anos de idade, já tá no bola. Entendeu? É... Mas ele foi um cara que me educou pra caramba, entendeu? E... Ele sempre chegava... Olha aí, Xará. Aquele me chamado de Xará. Olha, Xará. Tem que estudar. Entendeu? Chega aqui, vamos estudar. Eu não sei o quê. Se você não for, e aí? Então, é um cara que sempre me incentivou pras coisas boas, Xará, tá ligado? E... Então, não... No momento que eu vi que não tinha mais, de repente, se eu precisava de algum apoio... Não, veja bem. Não que a minha família nunca tenha me dado, né? Que sempre me dão até hoje. Mas eu precisava de ter aquele... Aquele cara lá que sempre esteve, entendeu? E depois eu percebi que ele não estava mais. Entendeu? Então, isso querendo ou não, te faz relembrar, porra, até de aquele cara que estava lá do meu lado lá. Não tem mais. Puta merda. Onde que ele está? Ele vai embora muito jovem, né, cara? 44 anos. 44 anos. Tu tinha quantos anos? Eu tinha 11 anos. 11 ou 10 anos. Segura desse. É? Não. 11, 10 anos. Olha, Adriano. Eu tinha 23... 23, 24. Não, 24, por aí. 23, 24, né? Jovem pra caralho. Eu lembro que eu estava jogando contra... Não sei se foi um torneio que estava tendo contra Juventus. Não, é. Contra Juventus, que acabou o jogo. Sei que não foi Milão. Mas tu estava em um dos pontos altos, no ponto alto da tua carreira. É, é. Né? Entendeu? Eu vi você falando que... Tanto que se você reparar, quando ele morreu, eu não consegui... Tipo assim, pra tu ver que eu não estava acreditando ainda que ele morreu. Porque eu não tive coragem de ir no enterro. Eu não sei se isso foi meu erro, tá? Eu não sei se isso foi meu erro. Porque quando você não tem a imagem realmente da pessoa indo embora, de repente pra você se conforta mais rápido. E eu como não tive essa visão, de repente depois por isso que eu fui sofrer. Será? Pode ser? É. Eu não sei, mas pode ter sido isso. Porque quando eu voltei depois pra Itália, eu continuei jogando pra caramba. Né? E Copa América, artilheiro, Copa das Confederações, artilheiro também no campeonato italiano, fazendo um gol. E depois, do nada. Então, não sei se pode ter sido isso, mas era uma falta muito grande que eu tinha dele, entendeu? Entendi. Então, não sei se foi isso, mas estou falando assim porque naquele momento, logo após que ele morreu, eu não senti tanto. Sabe? Eu acho que meio que eu não caí. Acho que a ficha não caiu. Eu não sei explicar. É. E porra, e assim...